Portal da Divulgação Oficial E para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabisbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um povo e não te assumir? As verdades correrão pra bem longe de mim Nós dois de amigos viramos inimigos Inevitavelmente não vivem para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabisbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Vem! Aversas nos pés e os pés no chão Quando te vejo eu sinto no peito tua intenção Tô defendendo os meus fazendo acontecer Acredito em Deus, esse é meu jeito de viver Tantas coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Tantas confirmações tivemos esses meses Minha planta vira o sabela no rastro E com o tabaco, com as histórias no carro Nós sabe viver Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Pra tomar cachaça Puxa 10 A qualidade dos seus paredões É o HC Vem! Alô, meu parceiro Johnny Estúdio Evans Goladão Coelho Costa Estouro, beleza E pode me contar quais são seus medos, sonhos Feitiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijo Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Vem que daria um filme Um romance, talvez Uma ficção Resultaria em tramas Ou traumas Em falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me tratar de comédia ou vilão Mantendo o suspense ou o que sente no seu coração Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo o que sente ou o que sente no seu coração Oh, 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 oh Uh, 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 um Um, um, um Eu rezo pra você achar o amor da tua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja homem, foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ouvir teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre, fã de você Sonhou noiva, que faça amor Contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Bota pro jogo, meu filho! Senta ou gosta apaixonando seu coração Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ouvir teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre, fã de você Sonhou noiva, que faça amor Contigo no banco de trás do carro Contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro, naquele restaurante caro Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre, fã de você Sonhou noiva, que faça amor Contigo no banco de trás do carro Te leve pra viajar Lá pra torre, fã de você Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que tudo seria bem melhor com o HC Essa é a Seresta do HC 6.0 Pra tomar cachaça Vai Tchau Ontem saímos de novo Você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi pra alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois biches Que nunca serão felizes Tô com a sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga A qualidade dos seus paredões É o HC Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi pra alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Tô com a sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Tô com a sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E eu sou Mais um casal Então pra eu Tô com a sensação Que escolhi Tô com a sensação Que escolhi Todo casal Beijo, bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Tô vendo todo mundo feliz Menuzeu Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não me supera Você não combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Sai até beija, mas não me supera Você não combina com essa galera Você não combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Ela fala que não me ama Mas quem faz gostoso sempre deixa boas lembranças Céu HC e a Maria Clara Pra todo mundo cê fala Que eu sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amigas Que eu fui o seu maior erro Mas não fala isso com a língua no meu peixe Eu quero ver postar Sua só tô chorando Pedindo pra voltar Dizendo HC eu te amo Fala que não ama Mas é que me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Liga pra errar gostoso toda madrugada Eu quero ver postar Sua só tô chorando Pedindo pra voltar Dizendo HC eu te amo Fala que eu sou a pessoa errada Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Liga pra errar gostoso toda madrugada Pra bater no paridão Fala que eu sou a pessoa errada Fala que eu sou a pessoa errada Quando o meu é bom A abelha sempre volta A abelha sempre volta Olha você me ligando Passando mensagens Se não ligasse eu iria ligar Mas inserei a tua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuada no meu coração E você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo Em minha boca O meu gosto O gosto do mel Do cheiro da rosa Ai, ai, ai A tuas mãos tocando em meu corpo inteiro Os teus dedos adentrando em meu cabelo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pensei que cê fosse embora Eu não tive a resposta Mas quando o mel é bom A abelha sempre volta Ah, ah, ah Que que é isso menina Você veio do céu E o nosso romance vai Além de um quarto de motel Tava aí serando Um sinal Uma mensagem E uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom E quando o mel é bom Vim no sax, seu filho A tuas mãos tocando em meu corpo inteiro Os teus dedos adentrando em meu cabelo Ai, 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 ai Pensei que cê fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o mel é bom A abelha sempre volta Que isso menina, você veio do céu E o nosso romance vai além de um quarto de motel A país será um sinal, uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom Quando o mel é bom, a abelha sempre volta Não pergunta nada pra mim não, pô Ainda tá tudo muito novo Certo ou gosta a qualidade dos seus paredões Não se pergunta que ex, pra quem terminou Se eu não cheguei com ela, é porque eu não tô Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a peça, beijando a peça Cê sabe que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigo de quem? Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô É que acabou o namoro, não acabou, amor É que acabou o namoro, não acabou, amor Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô É que acabou o namoro, não acabou, amor É que acabou o namoro, não acabou, amor Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a peça, beijando a peça Cês sabe que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigo de quem? Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô É que acabou o namoro, não acabou, amor É que acabou o namoro, não acabou, amor Não toque nesse assunto chato, por favor É que acabou o namoro, não acabou, amor É que acabou o namoro, não acabou, amor O que ninguém sabe, ninguém estaga Sem tua costa apaixonando seu coração Foge comigo Roubou meu olhar, minha atenção Depois de um esbarrão Mas desculpa, foi nada não Virou conversa, esbarrão Nós dois nessa festa Minha boca querendo borrar o seu batom Minha mente mandou avisar Que se o seu beijo virar vício Vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E namorar sem roupa Então foge comigo Tô querendo seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Virou conversa Esbarrão Nós dois nessa festa Minha boca querendo borrar o seu batom Minha mente mandou avisar Que se o seu beijo virar vício Vai ser foda Vou querer todo dia uma foda Vou querer todo dia uma foda disso Fazer amor sem pressa E namorar sem roupa E harmô Tambor sem roupa Tambor sem roupa Fazer mal Toda sem roupa Está onde vem Vem Esperar Então Ali Para A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga meus olhos E mesmo assim sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo A razão E a culpada Então Como tem coragem de ficar Falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo Errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Oh 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 Amores mal vividos, bocas mal beijadas Noites mal dormidas, cê sabe o motivo A razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? É o HC! A tua saudade já não é tão forte A tua voz me passa incerteza Tu tem certeza que quer ir embora? Se for já sabe que não tem mais volta Dessa vez Qual será a desculpa e sarrapada que cê vai usar? Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Meu recomeço é sua partida Dessa vez Qual será a desculpa e sarrapada que cê vai usar? Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Meu recomeço é sua partida Paxiou! Só sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Meu recomeço é sua partida Oh, 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 oh Amém.